Albert Silva, como que estamos de oportunidades para esta quinta-feira, já quase encerrando a semana? Temos vagas ainda na Casa do Trabalhador? Bem sim, Ana. São 46 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Transagoas. É só você dar um pulinho na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Transagoas. Lembrando que a Casa do Trabalhador é aberta das 7 da manhã até as 5 da tarde, não fecha para o almoço. Tem um telefone também que você pode tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador. Ajudante de reflorestamento, atendente de padaria, são quatro oportunidades. Auxiliar de escritório, auxiliar operacional de logística, tem vagas para caseiro, tem vagas para mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, repositor em supermercados, salgadeiro, torneiro mecânico e tratorista agrícola. Portanto, se você se interessa em uma dessas vagas, procura a Casa do Trabalhador aqui em Transagoas, com a Munir Tomé, número 86, no centro. Pode também baixar o aplicativo MS Contrata Mais da Fontrab. Esse aplicativo, você vai ver vagas não só aqui de Transagoas, mas de diversos municípios aqui de Transagoas. Então é só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais, que eu tenho certeza que tem uma vaga que vai te interessar e eu tenho certeza que você vai voltar para o mercado de trabalho. Ana Cristina.